Engenharia de computação não é só aprender a programar, é pensar a solução como um todo. A educação sempre foi o que mudou a minha vida. Conheci o departamento de informática, eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Sempre foi muito o meu propósito, de ver como a tecnologia poderia impactar positivamente muita gente. Meu nome é Daniel Orléan, eu sou engenheiro de computação e mestre em informática aqui pela PUC. Eu tenho 45 anos, sou pai de dois filhos, casado, e hoje sou co-CEO de uma fintech. A fintech se chama Volts e ela faz parte do Grupo Energiza, que é um dos maiores grupos de energia do país. A PUC, como um todo, teve um impacto enorme na transformação da minha vida. Eu sou filho de professores, meu pai é professor de matemática e física, ele foi professor de uma escola muito perto aqui da PUC, o André Morroa, durante mais de três décadas. Hoje ele é professor do município e minha mãe é professora aposentada de criança. Eu sempre tive o sonho de ser professor, educador, mas acabei, por questões de carreira, escolhendo a carreira de engenharia. E quando eu conheci a engenharia de computação, e aí, por consequência, eu conheci o departamento de informática, eu tive certeza que era aquilo que eu queria, porque eu percebi que com a engenharia, e principalmente com a engenharia de computação, eu poderia impactar muitas vidas, muitas pessoas. Esse sempre foi muito o meu propósito, de ver como que a tecnologia poderia afetar muita gente, impactar positivamente muita gente. E acabei, mais pra frente, eu vou contar, escolhendo a área de tecnologia pra educação. E por isso, essa junção de a engenharia como solução de problemas, minha paixão pela educação, e a oportunidade que a PUC e o departamento de informática representaram na minha vida, assim, toda vez que eu falo do DI, eu falo com muito carinho e até com emoção. Então, pra mim, pra resumir o que é a minha opinião sobre o DI, não só foi o que mudou a minha vida, a educação sempre foi o que mudou a minha vida, por ser filho de professores, e só ter a educação como forma de chegar no sucesso, forma de chegar na satisfação profissional, mas contar com pessoas muito capacitadas e professores e professoras muito dedicadas aqui, que me transformaram em quem eu sou hoje. Então, eu fui me aproximando dos professores que tinham mais essa pegada de solução de problemas. E aí, conheci pessoas fantásticas aqui que me ofereceram oportunidades, como, por exemplo, a de trabalhar no laboratório de engenharia de software, a de trabalhar no laboratório de colaboração avançada, professores que, não quando eu me formei, a gente desfez essas conexões, mas eu continuei trocando ao longo de muito tempo. Foram pessoas que tiveram um impacto fenomenal, assim, nessa minha trajetória. Porque não era só aquele momento que eu estava na sala de aula. Era o momento que eu estava na sala de aula, mas que depois eu podia passar um tempo na sala deles, conversando, o Arndt, o professor que é, que foi o primeiro grande professor aqui, que eu falei, caramba, engenharia de computação não é só aprender a programar, é pensar a solução como um todo. Então, foi aquela aula da programação em ponto grande que ele dava. Quem é mais antigo vai saber o quanto que ela gerava uma apreensão, mas, ao mesmo tempo, um fascínio na gente. Então, esses professores, como eu falei, não era só as duas horas, quatro horas, seis horas de aula que a gente fazia por semana com cada um deles, mas os projetos que você fazia, quem ia te orientar num projeto orientado, né? Ficou meio repetível essa frase, mas era isso mesmo. Você escolheu um professor que você entendia que você tinha uma empatia, mas que podia te ensinar, e você podia escolher outras cadeiras para criar uma relação mais forte com aquela disciplina, com aquela pessoa. Então, para mim, foi muito importante contar dentro do departamento de informática com a ambiência como um todo, e não só com a sala de aula. Quando eu cheguei aqui, eu vi tanta gente que eu falei, cara, tem tanta gente mais inteligente, mais esperta, mais preparada do que eu aqui. Eu tenho dois caminhos, ou eu vou competir com elas, ou eu vou compor, colaborar com elas. E eu escolhi o segundo. Eu falei, não, daqui eu estou percebendo que tem gente que pode me ensinar muito. Eu sempre fui um cara que gostava de tecnologia, gostava de programar, gostava de desenvolver, mas eu percebi que tinham aqueles programadores de excelência, aqueles caras que eram hackers mesmo, sabe? Que dominavam muito mais do que eu a parte técnica, a parte da tecnologia. E ali foi um pouco de um dilema. Por quê? Porque eu poderia desenvolver, tanto quanto eles, eu aprendi a parte técnica muito bem, mas quando a gente ia fazer um trabalho mais complexo, eu acabava tentando compor esse time, tentando compor essa equipe com uma visão mais humana, mais de gestão, mais de liderança. Então a gente fazia uns trabalhos muito bacanas, juntando diferentes facetas. Eu brincava muito com, cara, que se juntar três excelentes programadores, a gente muitas vezes vai esquecer do usuário, vai esquecer do cliente. Então às vezes eu fazia esse papel. E foi engraçado porque teve uma situação que a gente foi apresentar para uma professora, uma excelente professora da PUC, e ela foi perguntando o que cada um tinha feito. Ela perguntou para o primeiro componente, ela falou, não, eu desenvolvi a parte tal, tal, tal. E para o segundo, eu desenvolvi a parte tal, tal, tal. Ela perguntou para mim, eu falei, olha, quer que eu seja sincero? Eu tenho dois companheiros de grupo que são excelentes programadores. Então eu cuidei para ver se a gente estava atendendo o prazo, ver se a gente estava atendendo os requisitos todos, se a solução final tinha uma usabilidade boa. Para ser sincero, eu fui quase como o gerente de projeto. E ela virou para mim, ela me provocou, ela falou, você acha que você vai muito longe na tua carreira de engenheiro de computação? Se você não meter a mão na massa, não desenvolver? Eu falei, não, eu vou meter a mão na massa, eu vou desenvolver. Mas acho que esse olhar pode ser importante para mim no futuro. Essas competências de estar com pessoas que têm mais recursos em uma determinada área, menos recursos em outras, acabou sendo uma grande competência que eu tive na carreira, de identificar pessoas, identificar talentos e montar times de excelência. muito por essa capacidade de não querer fazer as coisas sozinho, mas sim de identificar pessoas que têm talentos e compartilhar o sonho, compartilhar a visão com essas pessoas. E isso eu desenvolvi muito aqui. Só que num primeiro momento, quando eu comecei a manifestar um pouco esse perfil, eu fui muito questionado e provocado pelos professores. Na época eu fiquei assim meio, pô, mas isso não é importante. Mas depois eu entendi que aquilo fazia parte mesmo. Eu passar por isso fazia parte dessa formação. É claro que toda essa competência técnica que o Departamento de Informática desenvolve é muito importante. Só que ela é muito perecível quando você está falando da tecnologia em si. Então você tem que ir um pouco além disso e identificar o que vem antes. O que vem antes de você aprender uma linguagem de programação? O que vem antes de você aprender um modelo de banco de dados? O que vem antes de você aprender como funciona um compilador? É todo o pensamento lógico-racional e todo o pensamento de complexidade. Então quando eu citei a minha primeira grande aula ali, que eu falei, cara, é muito diferente do que eu pensava com o Arnit, é ter esse pensamento sistêmico. Eu acho que a gente que fala que vai desenvolver sistemas, muitas vezes a gente acaba não desenvolvendo o pensamento sistêmico, que é fundamental para alguém que vai trabalhar em diversas áreas. O engenheiro de computação, alguém que vai trabalhar na área de tecnologia, ele acaba tendo a oportunidade, dependendo obviamente de onde ele vai trabalhar, de entender de diversos mercados. Eu tive a oportunidade de passar, de entender, de ver como funciona uma Vale, uma Pepsi, uma Coca-Cola, uma Natura, uma Avon, Santander, uma Oi, uma Vivo. Então o pensamento sistêmico que você desenvolve, passando pela primeira engenharia no ciclo básico e depois pelas matérias de computação e de eletrônica, como era na minha época, te dão uma fundamentação de que quando mudar a tecnologia você vai aprender muito rápido. Então o pensamento sistêmico, essa capacidade de pensar o início, meio e fim, de como as coisas acontecem, funcionam ou podem acontecer, foi algo que eu desenvolvi muito forte aqui. Interagir com diferentes perfis de pessoas, a pessoa mais técnica, a pessoa mais centrada no usuário, aliás, uma professora, duas professoras, na verdade, também foram fundamentais aqui na minha carreira, foram a professora Clarice e a professora Simone, que foi quando eu tive a oportunidade de aprender sobre interação humano-computador, aprender sobre usabilidade, sobre experiência do usuário, porque a gente foca muito do pensamento técnico, mas ali a parte humana, que muitas vezes em outros cursos é deixada de lado, aqui é tratada de maneira muito forte. Acho que aqui você aprende a aprender bastante, porque a tecnologia que eu comecei no primeiro período não foi a tecnologia que eu usei no décimo período, e na verdade aquela do primeiro período já estava até datada, já estava até ultrapassada. Então, essas competências de aprender e de entender os fundamentos necessários para esse aprendizado, seja de tecnologia, seja sobre pessoas, seja sobre processos, seja sobre negócios, para mim é um elemento fundamental de que qualquer profissional precisa ter, seja um profissional que se formou na década de 90, nos anos 2000, como eu, 2010, 2020, 2030, 2040. A gente fala muito de inteligência artificial hoje, a gente fala muito de sistemas distribuídos, de mobilidade. Os fundamentos que eu aprendi aqui na PUC se mantêm, a tecnologia já mudou toda. Hoje, quando eu vou contratar alguém na área de tecnologia, além de, obviamente, nas questões técnicas, eu olho muito o olhar humano que essa pessoa tem, a capacidade de entender os problemas, além da tecnologia, além de como você vai desenvolver, a capacidade de trabalhar em equipe, porque hoje, lá na nossa empresa, na Volts, a gente adota muito metodologias ágeis, que foi algo que eu entrei em contato quando eu estava terminando a faculdade aqui, terminando o mestrado, na verdade, mas que eu não tive a oportunidade de desenvolver essas competências aqui dentro, mas no mercado a gente acabou se aproximando bastante. Então, se você adota a metodologia ágil, você tem que ter alguém que saiba como contribuir em um time, como colaborar, como trabalhar em equipe, a capacidade de planejamento. Então, isso é muito mais do que saber tecnologia. Isso é de ter percepção, ter uma capacidade analítica muito forte, ter um ouvido, um coração, uma mente aberta, que muitas vezes você olha o profissional de tecnologia e você pensa naquela pessoa fechada, introspectiva, e não é assim que o mercado toca. Claro que eu adoro ter aquele cara que é hacker, que é a referência técnica, mas para ser um tech lead, que vai liderar um time de desenvolvedores, você tem que ter aquele cara que sabe dar feedback, que sabe entender o que o outro está passando, que sabe avaliar o trabalho de uma outra pessoa, que sabe delegar bem. Isso, a faculdade, ela até faz você aprender, ela não ensina diretamente, mas ela faz você aprender, porque ela te coloca em situações onde isso é necessário. Confessar uma coisa para vocês, eu devo ter contratado na vida mais de 3 mil pessoas, e se você me perguntar qual foi a maior fonte de contratação dessas pessoas, eu vou chutar um número, mas é um número que não está muito fora da realidade. Eu acho que mais de 90% das pessoas que eu contratei ou foram indicadas por alguém, ou foram pessoas que eu conheci por meio de outras pessoas, diretamente ou indiretamente. Então, obviamente que a rede que você cria, na sua área e às vezes até fora dela, ela é fundamental para você construir uma carreira de sucesso. O networking é muito importante. O networking é fundamental, tanto quanto as suas competências técnicas, quanto as competências humanas, ou social skills, como soft skills, como se convencionou chamar mais recentemente. Então, essas competências técnicas, as competências humanas, a capacidade de desenvolver competências, e o networking acho que formam os quatro pilares para você ter uma carreira, ser um profissional bem-sucedido. E aí, aqui na PUC, eu desenvolvi isso de muitas formas. Eu virei aqui uma máquina de fazer relacionamento. Eu tenho um amigo até hoje, que é o Léo, que a gente andava aqui, aqui pelo RDC, ali pelo onde hoje é o Cove Flor, aquele prédio que foi construído depois, passava pelo Pilotiz e tal, e eu sempre acabava encontrando alguém que, de alguma maneira, e ele brincava, pô, tu conhece todo mundo aqui na faculdade? Eu falei, eu não conheço todo mundo, mas eu conheço muita gente legal. Então, eu fiz isso de algumas maneiras. Primeiro, eu sempre acabei me envolvendo muito em grupos, né? Então, por exemplo, centro acadêmico. Não existia o centro acadêmico de engenharia de computação de maneira muito desenvolvida. Tinha um cara que tinha tocado, o Rafael, que veio antes de mim, que tinha iniciado o centro acadêmico, mas ele tinha uma dificuldade de envolver os estudantes. Então, eu falei, cara, vou te ajudar, vou participar. Então, eu acabei assumindo durante um tempo o centro acadêmico de engenharia de computação. Eu fazia monitoria, eu tinha oportunidade de ser monitor de caloros, né? De alunos mais novos que estavam chegando. Eu participava, pô, eu fui nos jogos jurídicos, eu estudava engenharia, fui nos jogos jurídicos. O que que tá fazendo aqui? Eu falei, ué, tô aqui fazendo contágio, tô aqui aprendendo como uma outra área. Vai que lá na frente eu tenho que desenvolver alguma coisa pra área jurídica, né? Então, eu participava muito de eventos, participava muito dessas conexões. Então, fazia, eu fazia disciplinas em outros departamentos. Então, eu fiz disciplina na administração, disciplina na psicologia, na sociologia. Não é que eu acho que todo mundo tem que fazer isso pra fazer contatos, mas foi a minha maneira de encontrar o networking. Mas, todas essas pessoas que se preocuparam em criar conexões aqui na época da PUC, depois, não se arrependeram de ter criado essas conexões. E, é legal também, né? Não é só porque é importante pra sua carreira, é porque é bom você ouvir outras pessoas, é bom você entender o que que outras pessoas estão passando, é bom você aprender com pessoas diferentes, que tem outras perspectivas, que estão em outros momentos. Então, pra mim foi algo fundamental e é algo que eu aconselho que seja feito por quem tá seguindo essa carreira. Um cursinho pré-vestibular chegou lá na escola pra oferecer duas bolsas. E aí, eu fui uma das pessoas que teve a oportunidade de pegar essa bolsa e quando eu me inscrevi no vestibular, eu só me inscrevi em engenharia na PUC, porque meu pai começou a engenharia na PUC, só que por conta de ter começado a trabalhar muito cedo, ele acabou largando a engenharia na PUC e foi fazer matemática na UFRJ, porque ele começou a dar aula de matemática, passou num concurso, virou professor do Estado e tal. Então, eu tinha um pouco aquela, pô, meu pai começou a fazer engenharia na PUC, não fez, e eu sabia que uma parte do sonho dele era ter concluído a engenharia na PUC. Não que eu tenha pego o sonho do meu pai e tenha trazido pra mim, que eu não sou disso. E como eu fiz o cursinho com bolsa, eu me dediquei muito, assim, né, e como eu vinha de uma escola técnica, que eu tinha uma aula de história a cada duas semanas, uma aula de geografia a cada duas semanas também, era muito focada em matemática, em física, em química e pouco da parte de humanas, eu acabei fazendo muitas disciplinas de humanas no vestibular. e eu acabei passando em direito, em engenharia, em medicina, em comunicação. E eu fiz dois anos engenharia e direito ao mesmo tempo. Então, eu fazia engenharia aqui na PUC, com bolsa, e eu fazia direito na UERJ, à noite. Só que, na época, não tinha o metrô, hoje ainda não tem o metrô da Gávea, mas não tinha nem o metrô direto, era uma CEDC, então eu comecei a falar, não, cara, é a PUC, é a PUC que eu quero fazer. Eu gosto de engenharia, porque logo no início eu percebi que o engenheiro é aquele cara que resolve problemas. E o cara da área de direito, que tem muitos amigos que seguiram, que são grandes advogados, juízes, esmagadores, procuradores, servidores públicos, ele procura problemas. Então, eu queria ser o solucionador de problemas. E aí eu fui largando direito e falando, cara, foi muito bom porque eu coloquei em prova essa paixão por tecnologia, por solução de problemas e tal. Então, foi um pouco do... Eu tinha lá atrás aquela inspiração que meu pai tinha começado, eu tinha seguido pelo caminho da matemática, deu ser um cara que estudou numa escola técnica. Então, eu entrei em contato com tecnologia muito cedo. A internet começou a surgir, eu estava na escola técnica, eu acessava, tinha um computador que acessava a internet na escola. depois eu tive a oportunidade de acessar aqui no RDC pela segunda vez. Então, a engenharia foi... Não foi um negócio assim que eu desde pequeno falei, quero fazer engenharia. Não, eu... Cara, o que eu gosto de fazer? Puts, engenharia é a carreira. E depois, quando eu estava aqui dentro, fui conhecendo a computação, que era uma escolha um pouco natural. Dada a minha entrada, eu fiz escola técnica, como eu falei, de processamento de dados, nome até bem antigo. e acabei entrando nesse caminho. Não é aquela história bonita de que era o meu sonho ser engenheiro desde pequeno, não. Mas eu descobri e reforçou essa paixão. Quando me perguntam que conselhos eu daria para quem está começando na carreira, começando na engenharia, começando na engenharia de computação ou mesmo terminando, indo para o mercado, eu me lembro muito do evento da minha formatura que um dos meus colegas virou assim, acabou, acabou. E aí um professor chegou, ele virou e falou assim, olha, fiquem felizes, mas está só começando. E para mim, aquilo também foi muito importante, porque, assim, quem escolhe trabalhar na área de tecnologia, acho que em todas as áreas, mas na área de tecnologia, tem que primordialmente entender que os fundamentos que você vai aprender aqui são, sim, muito importantes, mas que você não vai parar de aprender nunca. Então, a primeira coisa, claro que você vai sair daqui muito preparado para o mercado, ao contrário de algumas outras universidades, algumas outras formações. Você pode sair daqui assumindo uma posição bacana numa grande empresa, seja na área de tecnologia ou eventualmente até no banco, numa área financeira que muitos colegas acabaram indo. Os seus fundamentos vão ser muito fortes e você vai estar muito preparado. Mas o aprendizado vai ter que continuar o profissional da área de tecnologia é um dos que mais tem que estar antenado ao que está acontecendo. Não esquecer, no curso de engenharia de computação, que a gente pode ficar muito voltado para a parte de tecnologia, mas não pode esquecer das pessoas. Então, para mim, foi muito importante ter tido oportunidade aqui dentro de falar de interação humana com computador, de falar de usuário, de falar de cliente, de entender no empreendedorismo que a centralidade no cliente é importante, os processos que hoje você aprende para ser um bom gestor de produto, ou ser um profissional da área de design, que vai ser responsável por discover, por descoberta do que você precisa desenvolver. Hoje, um empreendedor ou um profissional de sucesso é aquele que sabe experimentar, medir, experimentar, medir, experimentar, medir, não é aquele que acerta de primeira. Então, o mercado, ele cada vez mais requer pessoas que estejam preparadas para essa abertura, para essa abordagem experimental. Não é saber o que vai acontecer daqui a 20 anos, mas é descobrir o que vai acontecer daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, experimentando muito, estando muito aberto ao mundo. E que não é algo que você pensa quando você pensa no estereótipo do cara de tecnologia. Então, são poucos, mas eu espero que sejam bons conselhos para quem vai estar seguindo na carreira. Legenda Adriana Zanotto